Olha, atenção trabalhador, atenção aposentados e pensionistas também, a previsão de salário mínimo para 2018 está caindo. Cai para R$ 969,00. Sobre esse assunto vamos conversar com a economista Eduardo Guerini. Eduardo, o que significa essa mudança de atitude no governo, né? Primeiro, anunciando aí uma previsão de R$ 979,00 no salário mínimo, que consta, inclusive, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e, de repente, já vem uma queda para R$ 969,00. O que significa isso? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes de Passa Notícias, Elias. Realmente é uma reversão das expectativas devido ao colapso fiscal do governo federal. A redução em R$ 10,00, ela significa uma economia de R$ 3 bilhões para o ano de 2018. Mas isso coloca em xeque também a chamada política de valorização do salário mínimo, que hoje deveria estar em R$ 3.810,00. Ou seja, para atender uma família de quatro pessoas naquelas necessidades essenciais, alimentação, transporte, educação, saúde, etc. E habitação. Então, o que se tem aí é um resultado da crise econômica, porque a política de valorização do salário mínimo leva em conta o crescimento do PIB mais o NPC. Crescimento do PIB de dois anos atrás, ou seja, 2016, que foi negativo em menos 3,6, e o NPC de 2017, que ainda está em curso. Mas que deve ficar aproximadamente em algo de 3,4% segundo as previsões anualizadas. Então, é uma redução que o governo faz ajustando as suas contas novamente sobre o ombro do trabalhador, daquele trabalhador que tem um salário menor. É uma inversão da lógica dos ajustes, quando deveria reduzir os gastos do governo, os gastos com a máquina pública por maior eficiência, e principalmente da conta juros, que custa ao país algo em torno de R$ 500 bilhões por ano. Então, se economiza R$ 3 bilhões, reduzindo em R$ 10 o reajuste do salário mínimo, por conta da crise econômica, do colapso fiscal, e não se reduz, obviamente, a taxa de juros e nem se cobra dos bancos uma tributação que deveria ser maior. O trabalhador pagará a conta novamente. Perfeito, professor Eduardo. Agora, é o tal negócio, né? Não é só que o salário mínimo serve como parâmetro, inclusive, para muitas negociações que se faz no país. O governo também reduz o salário mínimo, mas aumenta impostos. Tem, a partir de hoje, já anunciado pela ANAEL, um reajuste aqui para a Santa Catarina, nas contas da energia elétrica também. Ou seja, o governo pensa no dele, pensa em manter o salário deles, mas o do povo, infelizmente, a moeda não é a mesma, né? Parece. Com toda certeza, Elias, o que se vê é uma política de oneração da base social daqueles trabalhadores mais humildes que têm um salário menor e uma desoneração no topo da pirâmide. Os reajustes, o governo, embora tenha falado ontem na revisão da meta fiscal, eles estão condicionados não ao problema da Previdência, porque a Previdência tem uma série de sonegadores que devem ser cobrados, principalmente os grandes bancos e as grandes empresas. Mas, essencialmente, há um aumento de impostos, a CID foi um exemplo, a gasolina aumentou, todo mundo sentiu, isso vai impactando na inflação, algo entrando 0,6 pontos percentuais na inflação prevista para o ano. Mais do que isso, a energia vai aumentando, os transportes vão aumentando acima da inflação e o reajuste previsto para o salário mínimo fica em apenas 3,4%. Se nós notarmos, todos os reajustes que foram dados nas tarifas estão acima da inflação. Os preços estão subindo ainda acima da inflação e a economia não tem dado mostra de recuperação de forma mais robusta. O que se vê são pequenos espasmos de crescimento que vão colocar novamente a crise social, a crise econômica na agenda política do ministro do ano que vem e na votação do orçamento. Economizar 3 milhões, reduzindo em 2 reais o reajuste do salário mínimo, é novamente um atentado contra os mais pobres, os mais humildes e os trabalhadores honestos. Ou seja, a canalha política e um governo corrompido continuam fazendo a festa para os bancos e para os corruptos em geral. Obrigado professor Eduardo Guerini, economista pela opinião, pelo destaque aqui a respeito da previsão de que vamos ter um salário mínimo menor no ano de 2018. Uma boa tarde, obrigado mais uma vez. Boa tarde a todos, até a próxima.